Música Após 14 anos de espera, a unidade prisional de Jaraguá foi entregue à população do município nesta quinta-feira. Depois de anos convivendo com fugas constantes da antiga unidade prisional, o Judiciário, Ministério Público, Prefeitura e Comunidade se uniram e retomaram a obra. A obra aqui do presídio estava parada desde 2005, mas em dezembro de 2017 foi retomada. Desde então foram quase dois anos para a conclusão da unidade, que conta com quatro alas e capacidade para 120 detentos. Um presídio planejado com todas as normas de segurança. Erguido numa área de 6 mil metros quadrados, ao pé do Parque Estadual da Serra de Jaraguá, o presídio conta ainda com 14 câmeras de monitoramento, muro de quase 5 metros de altura com cerca elétrica, além de consultório odontológico e médico. O promotor de justiça, Everaldo, disse que a conclusão da obra é a realização de um sonho e que só foi possível com união de forças. E afirmou que o presídio vai trazer mais segurança para a comunidade local, além de ressocialização dos presos. Nós conseguimos que o Estado nos desse uma carta branca para a própria comunidade continuar com essa obra. Unimos Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, Conselho de Segurança, Prefeitura, Câmara de Vereadores e segmentos organizados da cidade. A gente fez um compromisso de direcionar todas as multas apuradas no fórum, multas de TCO, de TACs e multas ambientais para uma conta específica, a comunidade gerenciar esse dinheiro e com a mão de obra carcerária dos presos, trazer os presos para cá devidamente vigiados, monitorados, a gente toca a obra. Uma obra parada desde 2005, graças a união dos poderes e as instituições junto com a comunidade, foi possível construir e terminar esse presídio, que era um sonho do povo de Jaraguá, visando não só a segurança, mas também a reinserção dos educandos na comunidade. Hoje nós temos uma unidade de qualidade, com consultório odontológico, consultório médico e uma unidade com muita segurança. A entrega da unidade prisional no município de Jaraguá contou com a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Hervieira, entre outras autoridades. O estado realmente tem dificuldades financeiras em poder arcar com todos os presídios que são repassados à Secretaria de Segurança Pública. É um custo alto, com agentes penitenciários, com alimentação. Esse custo hoje também é um custo que a sociedade goiana e brasileira ficam bastante indignados, porque muitas vezes o custo para se manter alguém num presídio é superior às vezes ao valor que se paga a uma professora. Então nós precisamos de adequar, dentro de um novo modelo, aquilo que nós já conseguimos aprovar também no Congresso Nacional, que é a mão de obra desses prisioneiros, desses presidiários, para que possamos dar um custo menor e também uma reinserção da maioria deles junto com a sociedade. Na realidade, essa união dos poderes é que traz a melhoria para a sociedade. A sociedade sempre sensibilizada com a dificuldade do poder público, enfim, do executivo, do legislativo, com a burocracia que tem o executivo e o poder público, a sociedade não mede esforços em poder ajudar para as causas justas. E nós vemos aqui em Jaraguá um exemplo claro disso, onde a sociedade sumiu com todos os poderes, os poderes se deram as mãos e a obra foi concluída, foi entregue à população e agora será gerida pelo governo do estado. Legenda Adriana Zanotto